Oi gente, tudo bem? Vocês notaram que hoje eu estou num cenário diferente? Estou na cozinha! É, na cozinha! Será que hoje vai ser receita? Será que eu vou ensinar uma receita de bolo pra vocês? Não, claro que não! Hoje eu vou ensinar pra vocês a higienizar pincéis. Eu higienizo aqui na cozinha porque eu uso alguns produtivos de limpeza e se eu levar pro banheiro eu faço uma cagança danada. Então eu tenho feito aqui na cozinha. Todo mês é bom a gente estar lavando os pincéis, um mês, um mês e meio, porque senão as cerdas ficam com muita base grudunhada assim, entendeu? Aí pode estragar. Lembrando que nesse mês de dezembro está tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Então você se inscreve pra você não perder nenhum vídeo e já dá like aqui nesse vídeo, tá beleza? E deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Vamos lá aprender a lavar os pincéis. Então vamos lá gente! Essas daí são as minhas esponjinhas, estão bem manchadas de base. E eu também lavo as minhas esponjinhas de passassombra, porque eu não tô morta, né? Na fornita é pra ficar jogando fora. Eu coloco numa vasilha, com água, eu ponho um pouco de detergente. Eu não uso nada neutro não, sabe? Eu uso produto de limpeza mesmo. E eu uso também um desengordurante de fogão, porque a base é feita de óleo, né? Tem óleo. E eu acho que pra tirar, pra limpar com maior facilidade, esse produto ajuda muito. Aí você fica espremendo ele dentro da água, você enche ela de água e espreme. Sai rapidinho, rapidinho. Com sabonete também, se você colocar o sabonete embaixo da água e ir apertando, ó como é que já saiu grande parte. Vai saindo também. Só que você gasta muita água, porque você fica lá embaixo da água corrente. Entendeu? Não posso, gente. Tem que pensar no meio ambiente. Aí eu coloco na vasilha, assim, vou lavando, coloco do lado de fora, o que já tá limpo. Esse daí é facinho, porque sombra em pó sai com muita facilidade. Depois que eu lavei tudo, eu espremo, coloco do lado de fora e eu repito o mesmo procedimento com os pincéis. Dizem que não é aconselhado você imergir os pincéis, assim, na água, sabe? Mas eu fiz porque eu lavo o pincel, tipo, uma vez por mês. Porque não é bom ficar lavando sempre, porque ele pode descolar as cerdas de dentro. Isso diminui a durabilidade do pincel. Então eu só lavo uma vez por mês. Eu coloco eles na água, vou misturando, assim, pra amolecer. E depois eu vou esfregando ele na mão, pra poder soltar. Porque os que tem corretivo, os pincéis que são sujos de produtos em creme, são mais ruins de tirar. Os kabups, assim, que tem muita base, que você vai usando, usando, usando. Quando você vê, tá tudo encrustado de produto dentro. Igual esse daí, então, fica com muito produto dentro. Ele é chato de lavar, porque eu uso muito. O ruim é que quando a gente lava, dá até pena de usar depois, né? Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E que vocês tenham aprendido a higienizar os seus pincéis e as suas devidas expandidas. Tá bom? Lembrando que nesse mês de dezembro vai ter vídeo, todos os dois vídeos aqui no canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui. E deixa aquele like aí pra gente. E um grande beijo. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. Obrigado.